E se você deseja se batizar com esse medo Sabe aquele também que recebe batizar com o fogo E mandar você fazer uma lucha viva nas mãos dele Então, se arte esse desejo no teu coração Aonde você iria chamar a glória Levante as suas mãos o mais alto que você poder Arroque nada a tua alma e diga E diga, venha Espírito Santo, venha para a mulher Que feliz